Boa tarde, eu gostaria de saber como eu faço pra manter relações sexuais com meu parceiro. Ele tem o pênis muito grosso e mais de um palmo. Eu não consigo deixar ele penetrar. Ele tentou penetração, mas até sangrou e doeu muito. Um palmo? O que é um palmo de grosso? Um palmo é isso de grossura? Tá falando que eu tenho um pinto? Não, não, não acredito, eu não sou otário. Pega minha garrafa ali, só pra você ver um bagulho. Não, 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 tá ali, eu não sou trouxa, não caio com o refique. Mano, vai ligar. Não, não, pega minha garrafa, daqui, daqui, daqui. Ela mandou no seu e-mail, no e-mail. Mano, ó, se liga. Ela pediu ajuda. Isso aqui é um palmo de grossura. Ninguém, mano, isso aqui é uma aberração. Olha isso aqui, se alguém tivesse um palmo de rola, não estaria chegando perguntinha pra gente, estaria chegando no Guinness. Estaria chegando no Manual do Mundo, os caras é Iberê, olha esse bagulho daqui, o Iberê, mano. Tadinho do Iberê, o Iberê não ia fazer nada, na verdade, né? Não, ia chegar no Brasileirinhas, ninguém tem um palmo de rola, véi. Você que a rola dele tenha um palmo e seja muito grossa, tipo uma coquinha pequena, tá ligado? Mas, mano, ninguém, ninguém, ninguém tem um palmo. Mano, ninguém tem um palmo de grossura de rola, véi. Mas vamos tentar ajudar, moça. Não, vamos tentar ajudar, vamos tentar ajudar. Vinheta. Olá, meu nome é São Castro, sou jornalista e apresentador. Esse daqui é o DropsMHM, o quadro do Manual do Homem Moderno, onde você manda suas perguntas pra gente responder. Se você quiser mandar uma pergunta pra gente, pode mandar através de www.mhmresponde.com.br. Pode mandar através dos nossos comentários ou você pode mandar através das nossas redes sociais. Mas, e vamos começar falando esse vídeo daqui que, puta, que sei lá. Sei lá. Não, não, assim, ó, primeiro pra gente falar de grossura de pênis, ela incomoda quando a vagina não tá lubrificada. Por quê? A vagina, tem que pensar que a vagina é elástica, é muito elástica. Ela é muito elástica. Ela foi feita pra... Passou uma criança. É, passou uma cabeça. Já viu o Tiago Ventura? Viu o tamanho da cabeça do Tiago Ventura? Saiu de uma mulher. Não, é muito bom, porque eu sou muito cabeçudo e eu tô zoando um maluco cabeçudo como se nada. Como se, mano, como se isso, ó. Aê, Big Big, sou muito seu fã, mano. Aliás, tem uma entrevista minha com o Tiago Ventura aí, videozão da hora demais. Clica aqui pra ver, sou fanzato, uma louca de gente boa demais. Ainda vou trazer ele de novo aqui pra fazer uma zoeira com nós. Mas, enfim, se passa a cabeça do Tiago Ventura de uma chota, entra qualquer coisa. Mas... Eu tenho uma teoria, sabia, Thalita? Diga. É... Manda abraço. Que séria? Parece que a gente tá num... Você diga. Vai, manda abraço. Não, não, não. Que sexo é lubrificação. Certeza, né? O resto é perfumaria, velho. Uhum. Porque, assim, se tu tá numa situação com a mina, que tá da hora, que tá gostoso, que tá legal, a mina tá afim, tá interessante, ela tá instigada, assim, ela tá tipo... Caralho, cachorro, tô afim dessa zoeira aí. Quando você chegar lá, ela vai tá lubrificadaça, ela vai tá pronta, ela vai tá relax. Qual que é o problema? Se o maluco do bagulho do cara for esse mastodonte que ele tá falando, for esse tronco de árvore, for essa árvore aí que, mano, a galera do PETA ia querer abraçar, assim, o Greenpeace vai querer fazer um abraço, tem que juntar três pessoas pra abraçar a rola dele, talvez a menina fica, tipo, caralho, cuzão. E ela dá uma fechada, porque mulher de frente de homem, ela perde o tesão muito rápido. É assim, ó, opa. É verdade. Sabe quando seca, assim? Sim, mas acho que, mesmo assim, ainda tem situações que você precisa de uma ajudinha pra lubrificar, porque mesmo você pode tá, nossa, muito louca no tesão, mas pode não ser suficiente pra algo tão grande. Não, mano, porque de comprimento eu entendo que ficar, tipo, uns dois palmos pra fora é normal, não é? Ficar um teco pra fora, assim, que você bota tudo e não termina. Agora, não entrar pela grossura? É, aí é complicado, mano. Mano, é? Mano, você já viu uns consolo que tem em sex shop? Tem uns consolo, mano, que você mata um cachorro de pequeno porte com aquilo. Que horror. Sabe, se você arremessar pro doguinho, pegar no doguinho, o doguinho já era, tá ligado? É perigo, é quase uma arma branca com os consolo, não dá pra você. Tá, mas assim, então lubrificação é a primeira coisa. Segundo, talvez a moça do e-mail esteja muito tensa. Será que ela é virgem? Se você for virgem, faz todo sentido. Realmente. Outra coisa que pode fazer sentido, sabe o que é o que? Vaginismo. Vaginismo é uma doença que não é mesmo uma doença, é uma condição, não sei explicar direito, preciso pesquisar pra trazer os dados, mas que a vagina fica mais fechadinha e aí eu machuco de qualquer jeito. É verdade. Então, às vezes, a mina precisa ir, talvez não seja o problema do cara, seja a mina. A mina precisa ir pro, qual que é o nome do médico das minas? Pediatra? Não, mano, calma, ginecologista. O pediatra. Mano, eu esqueci, velho, eu gravei 500 vídeos hoje, minha cabeça tá um nó. Ó, você me manda uma foto da rola de um pau, meu, eu ainda tô com essa visão no meu olho, né, que eu vou jogar a candida pra tirar o maluco com uma bazuca, assim. Fala, mano, Carlinhos, o que é essa lanterna que você tá aí precisando do seu pinto? Fala, essa é a minha rola. Fala, Jesus Cristo. Mas enfim, então, mano, primeiro entender se a garota tem aí uma condição de vaginismo. Não, eu tô ficando muito louco com esse vídeo aqui, até, mano, eu vou chegar numa solução pra essa caralha daqui, que a gente vai, mano. É, eu vou dar ela agora, porra. Não, agora vai, não, eu tô, mano, tô na pose de batalha aqui, tô, gear third aqui pra gente chegar numa solução pra essa desgraça. Outra coisa importante, talvez um lubrificantezinho, talvez o cara dá uma busada no lubrificante, passar, passar, e com, mano, muita calma nas preliminares, e também, às vezes, numa boa. Talvez seja isso, assim, talvez o cara queira tá apressadão, sabe, quando a galera abre a porta do metrô e a galera sai correndo, ó, caralho, às vezes o cara tem que ir numa maciotinha, assim, sabe, tipo, você vai entrar na piscina, assim, e tá geladaça, você fala, porra, mano, não quero dar uma bomba, que essa piscina tá a mão gelada. Aí você entra pra escada, você olha pra ninguém que tá te vendo, você bota um pezinho, assim, e fala, uuuh, aí você vai na boa, tá ligado? Tipo, baliza, tem que ser tipo baliza complicada, quando a vaga tá muito curtinha, tu não pode entrar largão, tu não pode virar, e vai ele. Você vai numa maciota, você olha, assim, e fala, tô suave. Aí você vai mais um pouquinho, vai pra frente e fala, tá, vai dar. Aí você gira um pouquinho e fala, uuuh, 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 uuuh. Tranquilo. A mesma coisa com o xarecão da mina. Ô xarecinha. Sim, ou talvez ela precise de um estímulo melhor antes de realmente tentar ter atração com ele. Preliminar é uma boa sempre. Sim, nem que seja tipo com um consolinho ali um pouquinho. Mas isso é uma boa, você sabia, a mina tá com um vibradorzinho ali, por quê? A menina tá estimulando o clitóris ali E ela já tá na vibração Ela tá no Então ela já tá mó zen Às vezes ela tá tão concentrada em receber o bagulho Que quando entra aí o tatuzão Entra aí o fura-fila, o metrô, o trem O trem-bala do maluco A menina já tá tão relaxada Que, mano, o bagulho já tá estimulando E o cara entra mó suave Que fala, amor, já tô dentro aqui, olha que susta Ela nem viu entrar aqui, ó, sem as mãos Aí pode ser uma boa, porque, mano Não é possível que o maluco tenha um palmo de bolo, velho Palmo de grossura O palmo é isso pra mim, né? Tipo, isso aqui é um palmo Se isso aqui for um palmo, eu talvez acredite Se isso daqui for um palmo pra... Mano, agora a gente vai ter que chegar a uma conclusão Porque assim, mano, desculpa, gente Se pá, eu caguei pra resposta da pergunta Eu tô mais chocado com a grossura, porque, ó, isso daqui é um palmo, certo? Ou isso daqui pode ser um palmo Eu acredito numa rola dessa grossura Eu não acredito numa rola dessa grossura, porque, ó Difere, tá vendo? É, realmente Qual o sistema métrico que essa mina usou pra fazer Dessa medida mesmo Sei lá, Tedinho, ela tá sofrendo Não, ela tá sofrendo Mas eu também tô sofrendo Porque não dá muito Porque assim, se ela estiver lidando com uma aberração Não tem dica que eu possa dar aqui, velho Se ela estiver lidando com um monstro Com um maluco que evoluiu pro quinto dan da rola Que, mano, tem... Mano, o bagulho vai pro Boku no Hero, tá ligado? O cara usa como individualidade Agora, se é um ser humano normal Com uma rola, não é diferente Eu pergunto se tem alguma posição favorável pra ela Ah, tem, tem, tem A melhor de todas Seriam posições que ela esteja mais aberta Que ela esteja mais... Porque se for muito apertado Pode ter ele, saca? Então, por exemplo Frango assadão ali da massa Mamã e papai da hora Por exemplo, evitar o quê? Ela de ladinho e ele por cima Porque ela vai estar na posição mais fechadinha possível E ele vai estar na posição de mais toralha tudo Então vai ser um tail De quatro, talvez, seja uma boa pra ela Porque ela vai estar, tipo, bem empinada Bem relaxada, assim Ela consegue abrir a perna Deixar na posição bem de boa Aliás, garota de programa Caralho, eu vou compartilhar Mano, esse vídeo me fez perder tudo, mano Caralho Garota de programa Uma amiga minha fez uma TCC sobre garota de programa E a Asmina dizia que a posição favorita delas Pra dar pros clientes era de quatro Porque era uma posição que elas não se encheam muito, assim Então o cara podia ter uma rola grande Podia ter pequeno O cara podia passar a noite inteira Porque ela tava numa posição que ela tava relaxada de boa Então as meninas ficavam só sentadas fazendo Ai, vai, Pedro Nossa, Pedro Que pau grosso E o cara dando a vida, tá ligado? Então talvez de quatro seja uma solução pra mina Que mais? Talvez com uma parteira Pra ajudar a passar uma cabeça de criança Não sei se a parceira que trabalha é o contrário Sabe? Porque ela tira o bagulho Será que ela bota pra dentro? Jamais saberemos Uma doula pra ajudar a mina a fazer o bagulho Meu Deus Mano Eu quero essa imagem desgraçada Eu não tenho maturidade Às vezes com os bagulhos Mas Eu acho que assim, mano Tentando voltar pro bagulho sério aqui Lubrificação Sempre Tá? Trato com a parceira Tá na boa Tá relaxadaço Sexo é muito psicológico, mano Se a pessoa às vezes tá no meio E dá um bagulho que é ruim Mano Seca na hora e fecha Assim, a vaca Zip-lock Às vezes apostar num sex toy Já fez vídeo do sex toy Tá aqui em cima Tá numa transa bem carinhosa Bem gostosa Usar um lubrificante Tomar cuidado Porque mesmo com o lubrificante Se você estiver ali no movimento E o lubrificante for gastando Você pode machucar a mina Conversar Sempre Claro Consentimento acima de tudo Então você tá no meio do rolê A mina falou Mano Para Para Acabou Não tem graça Não tem essa de Vou terminar aqui Que tá da hora Não A mina falou não Mesmo que esteja no meio É não do mesmo jeito Então tirou Falou Tá tudo bem O que você precisa O que a gente vai fazer Bora relaxar E Se tua rola for realmente O tamanho da Um palmo de grossura Assim, mano Porra Tu tem que ganhar dinheiro com isso Ninguém merece ter uma rola De um palmo de grossura E não ganhar dinheiro com isso Essa é tudo que eu tenho de dica Para dar Para mais dicas de sexo Tem um pouco na minha esquerda Sei lá Onde Foda-se Não Perdi tudo Palmo Isso é um salão É um salão É um salão